Não treinou o pênalti, nem na Argentina, nem no Rio de Janeiro. Riquelme, olha a bola do Riquelme, chegando o Boca na cara do gol, o chute de Ribeiro. A bola vai entrando, não entra, Santiago Silva na volta é gol. Gol do Boca Juniors. Que desagradável, 45 minutos do segundo tempo. Santiago Silva, o time do Fluminense desaba, Belbraga não acredita. Santiago Silva, último lance, último momento. Impressionante. O Boca achou um espaço no final. O Diego Cavalieri ainda salvou, Santiago Silva estava ali, espertíssimo e mandou a bola para a rede. Último momento do jogo, o Boca faz o gol de empate e até aqui o gol da classificação. El Tanque, segundo gol dele na Libertadores e um gol extremamente decisivo. Paulo Júlio Clemán. Exemplo do gol que ele fizeram contra a União Espanhola também no final.